E aí galera do canal, beleza? Estamos aí com mais um produto aí, de primeira aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo o vídeo. Estamos aí com o freio, freio hidráulico Shimano, vamos lá, tá tudo aqui, tá a minha faca aqui que eu já abri, deixa eu botar a faca aqui, a caneta, vou aqui pra ter necessidade de sair no vídeo, vamos lá, freio MT200, peso 630 gramas, preço 145 reais, muito bom hein galera, muito bom, pode bater palma aí. Tempo, 30 dias, vamos lá, vamos falar sobre ele. Galera, quem tá assistindo esse vídeo aí, ou quer saber do freio, ou está afim de comprar, tá afim de comprar? É claro. Então vem comigo, dá uma olhada nele aí. Esse aqui é o traseiro, esse aqui é o conduite maior, esse aqui acho que é 1 metro e 40 centímetros, vamos lá, esse aqui é o menor, não me recordo bem, mas pelo tamanho aqui dá pra ver que ele é o tamanho necessário aqui pra fazer a instalação do guidão até o garfo, vamos lá, vem comigo que agora eu vou falar o porquê. Esses freios aqui, por ele ser um valor de 145 reais, igual eu mencionei ali, gera muita polêmica se o produto é falso ou não é, é falsificado, que o chinês ele carrega essa mística. Por quê? No AliExpress nós temos produtos de qualidade de A a Z, quer dizer, é uma gama muito grande de produtos. Então como é que você vai saber se esse produto aqui é original ou não é, certo? Não tem como saber. Tem como saber o quê? Ou olhando, se tratando de AliExpress, ou olhando quem comprou, porque no AliExpress o cara que compra ele pode botar foto do produto lá no anúncio do vendedor, então você vai ver realmente e pode acessar a descrição, que o cara tem lá o livro de botar. Produto muito bom, produto original, gostei, tô bem satisfeito. Produto não é satisfeito. Eu tava afim de comprar um pneu de Kevlar da Maxis do AliExpress, o pneu custava quase R$200,00 pra fazer tubeless. Quando eu fui eu, o cara, o pneu, depois de 30 dias, o pneu estourado. Assim, não compro mais. Mas então, vamos lá. Vamos analisar a peça. Eu já analisei, mas eu só vou botar aqui no vídeo pra ficar bem claro pra vocês. Produto falsificado, vamos lá. Ele vem escrito aqui, Shimano Mineral Oil BL MT200. MT200 é o modelo. Vamos lá. Aqui tá, Malásia 22.2. Malásia. Já deu uma tranquilizada, por quê? A Malásia é o principal fabricante de peças da Shimano. Quando você comprou a peça da Shimano com aquela caixinha azul, vem lá. Fabrique em Malásia, Made em Malásia. Então, você já sabe que o produto é de boa procedência. No caso do burrinho acionador de óleo. Vamos lá. A pinça. Na pinça também vem Malásia aqui. E o bom que dá pra ver que esse MT200 Malásia, que vem aqui na pinça, são gravações mesmo de fabricação de peça. Não é pintado, nem adesivado. Então, melhor. Vamos lá. Conduite. Conduite Shimano SM BH59JH. É tipo um modelo de conduite. Acredito que existem outros modelos de conduite. Então, tu vê que a peça em si é uma peça boa. É uma peça boa. Ah, mas já testou? Esse aqui não. Mas tem outros testados. É bom? É bom. Agora, galera. Pra você que tá com aquele freio de cabo de aço sofrendo, toda hora desregula, tem que regular, tem que levar na casa de bicicleta. Galera, 145 reais, cara. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Um freio bom. Entendeu? Ah, mas Adelino, como é que o chinês consegue fazer essa mágica de poder vender pra gente aqui um freio hidráulico a 145 reais? Não paga frete. Frete tá grátis. Não é um freio de freio hidráulico de... Que bom. Que é bom. A 145 reais. Eu andei dando uma pesquisada. Eu também tinha essa dúvida. Andei dando uma pesquisada aqui sobre o freio. E eu achando aqui, vendo o anúncio dele. Tinha um anúncio de um freio que o cara... Assim, quando tu vai descendo as descrições lá que vem, o cara mostrou, tipo, a foto da... Tipo, de uma linha de montagem. Uma esteira, assim, várias peças. E eu vi pinças. Eu não vi burrinho acionador humano. Eu vi pinças. Eu acredito que o cara da China, ele compra direto da Shimano, tipo, remessas. Não tô falando pouca, não. Grande quantidade de burrinhos e... De pinças, de burrinhos acionadores. E rolos e rolos de conduíte. E começa a fabricar. Ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter aqui um conector. Esse conector aqui do cabo de aço. Vai ter que ter poucas coisas. E bota. Monta. Corta. Até então, que quando eu fui comprar o meu primeiro freio do chinês, eu tive que mandar, porque ele tava mandando com o conduíte trocado. O maior na mão... O maior que tu tem que botar... Que o freio de trás é aqui na mão direita e o freio da frente é na mão esquerda. Desde o moleque anda de bicicleta, assim. Se trocar, tu vai ficar doido. Tu vai apertar o freio da frente no lugar de trás, vai cair. Eles tavam mandando trocado. Porque eu acho que lá na Ásia, o padrão deles é trocado. Que merda, hein? Sabia não? Então, aqui no Brasil, no começo, causou muito... Cara, pô, o cara mandou trocado. Porque eu... Há dois anos atrás eu já comprei um freio desse. E não me deu problema. Já de dois anos pra cá, esse já é o quarto freio que eu compro. Nunca tive problema. Então, eu tô aqui pra olhar a peça criteriosamente. E mostrar pra vocês que é um produto bom. Não é um produto falsificado. Ah, mas tem muito produto falsificado. Tem produto falsificado. Eu aconselho a vocês, antes de comprar, quem não quiser... Eu vou botar um anúncio desse vendedor aqui. Mas quem quiser procurar ou pesquisar no Ali, que eu acho isso muito bom. Que eu fico muito pesquisando antes de comprar um produto. Ir lá e ver o cara que vendeu muito. E ver a reputação dele. E ver o máximo de fotos de quem comprou. Esse daqui, daqui a pouco eu vou tirar uma foto dele. E vou jogar lá no anúncio. Vou botar que o produto é bom. Tá dentro das expectativas. E vou dar lá, qualificar lá o chinês. Dar o joinha. Botar lá até 5 estrelas pra mim. Porque tá dentro do esperado. Então, galera. Então, tá aí mais um vídeo. Se inscreva no canal. Não deixe de ativar o sininho. Bote seu comentário. Só não bote críticas. Também eu gosto. Só não bote insultos. Porque insultos eu não recebo. Eu não insulto ninguém. Também não gosto de receber. Mas críticas pode botar. Adelino, ó. Não gostei disso. Isso assado. Valeu? Tamo junto. Vamos pedalar. Tchau, tchau.